Atenção consumidor, todos os consumidores, né? Todos, todos. Você foi lá e comprou uma caneta, você é consumidor, todos nós aqui. A gente vai falar agora ao vivo com o nosso Luiz Vieira, trazer mais informações sobre o funcionamento do PROCON. Mais atendimento presencial, Luiz Vieira. Boa tarde. Oi Daniel, boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso mesmo, foi retomado o atendimento presencial do PROCON estadual a partir de segunda-feira. Atendimento que estava suspenso, funcionando apenas de forma virtual. Agora retoma então o atendimento de forma presencial, mas apenas com agendamento aqui na sede do PROCON estadual, que fica na Avenida General Vale, região central de Cuiabá. Algumas outras unidades estão com atendimento por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio. E sobre este assunto a gente conversa ao vivo com o Edmundo Taques, que é secretário adjunto aqui do PROCON. Secretário, boa tarde. Queria que o senhor falasse como é que está sendo essa retomada, a organização para conseguir oferecer esse atendimento à população dessa nova maneira, atendendo as medidas de biossegurança. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, espectadores do programa Balanço Geral. Como foi dito, nós retomamos nesse momento o nosso atendimento presencial aqui na sede central do PROCON estadual, na General Vale, o que é feito mediante prévio agendamento via WhatsApp, pelo número 992283098. Essa cautela de que o atendimento seja feito da forma agendada é justamente para atendermos os imperativos e desanciamento social tão importantes para contermos o avanço da pandemia em nosso Estado. É uma cautela que foi repassada para nós por determinação do governador de Estado, para que voltemos o nosso atendimento, mas dando toda a segurança para o consumidor que tanto precisa dos serviços do PROCON. O atendimento é feito de forma cadenciada, evitando de toda forma a aglomeração aqui dentro das instalações do PROCON. Lembrando também que nós temos outros atendimentos que são feitos no nosso centro de atendimento na Várzea Grande, num shopping localizado na cidade de Várzea Grande, onde o consumidor é atendido por ordem de chegada, no período compreendido, entre as 10 da manhã às 17 horas. Também fazemos atendimento de forma presencial, sem necessidade de agendamento, no ganha-tempo da Ipiranga, que atende por ordem de chegada das 8 da manhã às 13 horas, e no ganha-tempo do CPA, das 8 da manhã às 17 horas. Lembrando a todos os consumidores que mantenham nas suas relações de consumo, e mesmo quando é em deslocamento para o PROCON, o imperativo de manter o distanciamento social, vindo ao PROCON com as demandas concretas. Lembrando que nós temos nos nossos sites muitas dicas de consumo, e solução também apresentada já para algumas dúvidas que possam ser esclarecidas. Tem algum atendimento especial que está interrompido durante esse período? Tem sim, Luiz. Nós temos as nossas audiências de conciliação, elas estão suspensas já há algum tempo, estamos fazendo toda uma programação para retomar essas audiências de conciliação, por videoconferência. Acreditamos que nas próximas semanas os consumidores já receberão, com certeza, um link para participarem dessas audiências. É importante só a gente reforçar, para finalizar, secretário, para que a população procure o PROCON em caso de realmente necessidade, que não se aglomere, que respeitem as medidas de biossegurança que estão sendo determinadas, e assim a gente consegue uma redução nessas aglomerações comuns que se formam em frente às unidades. Exatamente. Hoje o consumidor tem que estar muito atento a essa necessidade. Nós temos assistido rotineiramente, os números da pandemia são alarmantes. Ainda que o Estado tenha, como um todo, conseguido controlar a aceleração do contágio, ainda é preocupante a ação pela qual o consumidor tem a necessidade, sim, de estar muito atento nos seus deslocamentos e somente fazê-lo em caso de efetiva necessidade. Os consumidores também devem, primeiramente, procurar as próprias empresas fornecedoras de produtos ou serviços para buscar de dentro da sua casa, do conforto e segurança da sua casa, essas soluções mediante saque ou outros canais de comunicação disponibilizados pelas empresas. Muito obrigado, secretário Edmundo Taxi, pelas informações. Só reforçando a você, anote aí o telefone WhatsApp para marcar, agendar o atendimento aqui na sede do PROCON estadual, na General Vale, WhatsApp 99228-398. Reforçando também atendimento presencial que continua por ordem de chegada na sede no ganha-tempo de Varzé Grande, das 10 da manhã às 5 da tarde, também no ganha-tempo da Praça Ipiranga, das 8 da manhã às 1 da tarde e no ganha-tempo do CPA, das 8 da manhã às 17 horas. Só reforçando também, mantenha aí os cuidados, não aglomere, busque as unidades apenas em casos de realmente necessidade. Para buscar informação, tem esses canais de atendimento, o site do PROCON estadual, que você pode obter várias informações para que não necessite se deslocar até alguma das unidades. Daniel, com você.